O Tribunal Supremo Eleitoral das Honduras concluiu a contagem dos votos das eleições presidenciais de 26 de novembro e apesar de não ter declarado oficialmente um vencedor, tudo indica que Juan Orlando Hernández irá continuar a liderar os destinos do país centro-americano. Os números avançados correspondem a mais de 99% do total de votos e colocam Hernández com 42,98% das preferências e uma magra vantagem sobre Salvador Nasralla. O candidato da oposição conseguiu 41,39%, uma diferença a rondar os 50 mil votos. Nasralla tinha-se queixado no domingo de fraude eleitoral, tendo ainda anunciado que iria solicitar uma recontagem, o que justifica a cautela mostrada pelo Tribunal Supremo Eleitoral.